Meu nome é Hissako Nozaki Sugahara, tenho 87 anos de idade, 57 anos de membro. O meu primeiro contato com o Jorei e Meixo Sama foi em 1964, quando residia no Rio de Janeiro. Um missionário jovem apareceu na minha casa, indicada por um membro de São Paulo, e veio falar sobre Jorei e a Igreja Messiânica. Batizamos ele de Professor Ricardo, hoje Reverendíssimo Watanabe. E na época, como eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e tinha problemas de estômago ou de fígado, eu pedia a ele que ministrasse Jorei para ela. Então ele começou a ministrar Jorei para ela e em pouco tempo ela ficou boa. Com isso, eu comecei a desconfiar que algo existia aí, mas mesmo assim eu não queria receber Jorei. E na época não existia no Rio nenhum local como casa de reunião, era batia de porta em porta para fazer difusão. E meu marido acompanhava, e neste acompanhamento ele foi percebendo vários milagres. Em 1965 ele recebeu o Hikari. Como eu não queria receber o Hikari, ele todo dia ministrava Jorei para mim, mesmo se eu quisesse ou não. Essa persistência de ministração de Jorei é que me conduziu para receber o Hikari. Depois de receber o Hikari, isto em 1966, o meu primeiro filho começou a purificar. Desde que nasceu, ele purificava com feridas. Até que chegou um momento que ele tinha o corpo inteiro de feridas. E como meu marido já tinha certa convicção, não deixava passar nenhuma pomada, só chorei. E ultrapassando isso, quando começou a surgir os dentes dele, eles ficaram todos pretos. Levei ao dentista, aí o dentista disse para mim, só tem uma explicação. Talvez a senhora tenha tomado algum hormônio durante a gravidez, isso está saindo nele. E realmente eu tinha ingerido alguns hormônios. Quando ele entrou no curso secundário, é que conseguiu eliminar a purificação. Em 1970, eu mudei para uma cidade do interior do estado de São Paulo. O reverendo Otanabe me deu um calhamaço de apostilas e disse para mim, aonde chegar, a senhora vai dizer para o responsável que vai dar aulas de ensinamentos de Meishu Sama. Falei, mas como que eu vou dar aula se eu nunca li ensinamento de Meishu Sama? Foi um grande desafio para mim. Tive que estudar, treinar a falar e assim comecei a dar aulas. E nesta época, nós morávamos numa cidade, Presidente Bernardes, e não havia unidade religiosa nesta cidade. Então nós procuramos na cidade vizinha, que se chama Santo Anastácio, 15 quilômetros de onde eu residia. E do outro lado, havia uma casa de difusão Presidente Prudente, que era 24 quilômetros de casa. Então nós começamos a frequentar Santo Anastácio, que era mais perto. Meu marido assumiu a responsabilidade de Santo Anastácio, e eu ia dedicar junto com ele. Mais tarde, ele foi transferido para Presidente Prudente, e eu fiquei com a responsabilidade da Casa de Reunião Santo Anastácio. E ao mesmo tempo, eu dedicava em Presidente Prudente, em várias atividades também. E em Presidente Bernardes, como não havia nada, eu abri a minha casa para fazer ali um núcleo de joreio. Nesse núcleo de joreio, foram encaminhadas mais ou menos 20 membros. Em 1981, eu recebi o título de Ministro Assistente. E ao mesmo tempo, eu fazia curso de quebana. Viajava 500 quilômetros até São Paulo, e voltava à noite para casa. Mais 500 quilômetros no retorno. E no final, eu fiz a prova para ser professora assistente de quebana. Então, assumi mais uma missão, que era dar aula de quebana em Presidente Prudente. Então, eu dedicava como responsável de difusão em Santo Anastácio, responsável de difusão em Presidente Prudente, professora de quebana. Então, o reverendo disse para mim, tem que escolher, ou faz difusão, ou dá aula de quebana. Foi aí que eu escolhi fazer difusão. Quando eu deixei a minha missão dentro da Ikebana, deixei quatro professoras para continuar lá em Presidente Prudente. Neste trajeto, que me marca bastante, é a experiência que eu tive sobre donativo de gratidão. Quando eu recebia mesada para passar o mês, sempre eu gastava primeiro para depois fazer o donativo. Aí nunca sobrava dinheiro. Aí que eu fui, parei para pensar, falei, nossa, eu estou fazendo as coisas invertidas. E nessa inversão, as coisas começaram a mudar. Com o mesmo dinheiro, eu conseguia comprar as mesmas coisas, fazia o donativo antecipado e ainda me sobrava dinheiro. Isso me deu uma grande convicção de que donativo de gratidão tem que ser feito antes para Deus, depois gastar para mim. Aí com esta convicção, eu sempre conseguia orientar várias pessoas sobre donativo. E depois, nesse período também, foi quando eu recebi o título de ministro adjunto. E daí eu fui transferida para a Igreja Santana. Havia várias unidades ligadas com a Igreja, né? Então eu tinha que viajar para vários locais, até Bragança Paulista, Atibaia. E lá eu fiquei até quando eu me aposentei. E quando eu me aposentei, mudei para Londrina. Aí eu falei para o pessoal, eu me aposentei, a minha função acabou, mas a minha missão ainda não acabou. Lá, então, me chamavam para dar aula, para fazer culto, para fazer de ori coletivo, e eu continuei fazendo essas dedicações. Então, esse ponto também, a gente tem que ter consciência de que enquanto a gente está vivo, tem missão para executar. A gente deve sempre procurar aprender alguma coisa a mais, né? E também, para que haja expansão da obra divina, eu tenho sempre que criar alguém. Se hoje eu tornei missionário, quem que eu vou puxar comigo para ser missionário? Sempre pensando em deixar alguém formado. Quando eu deixei a difusão, deixei mais ou menos dez ministros no meu lugar. Então, é assim que vai formando a expansão da igreja. É isso que eu acho o ponto importante. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.